A Volkswagen completa a renovação da família do Ford, apresentando o novo Space Force. Mantendo a esportividade de uma Station Wagon, combinado ao espaço interno dos veículos de uso, as novas linhas de design destacam sua personalidade de esporte van moderna, em linha com DNA mundial de estilo da marca. Na dianteira, o Space Fox ganhou nova grade, com detalhes cromados, ressaltando a nova personalidade marcante do modelo. O detalhe cromado também está presente de lado a lado na grade inferior, completando com harmonia a nova frente do modelo. Na parte traseira, o grande destaque fica por conta das novas lanternas, com visual mais moderno, inspirado nas linhas do Touareg. O para-choque é inteiramente novo e agora o brake light está incorporado na tampa traseira. Completando as mudanças externas, a lateral se caracteriza pela amplitude e pelo acabamento cuidadoso do Space Force. Internamente, o Space Fox mantém o mesmo conforto e espaço. E o banco do motorista possui regulagem milimétrica de altura. O modelo ainda é equipado de série com sensor de chuva e sensor crepuscular. Ao centro, o painel foca a funcionalidade, com comandos acessíveis e fácil leitura das informações do instrumento combinado. A versão Sportline é equipada de série com computador de bordo iSystem, gerado na tela TFT de alta resolução. Os bancos traseiros completam o conforto oferecido por todos os ocupantes. O porta-malas de 430 litros é o único no segmento que pode ser ampliado, utilizando o sistema de banco traseiro corrediço, chegando a 527 litros de capacidade, mantendo os cinco ocupantes. Toda agilidade e potência são garantidas pelo motor 1.6 VHT Total Flex. Abastecido com etanol, o novo Space Fox tem potência de 104 cavalos e atinge a velocidade máxima de 181 km por hora. Os amortecedores da suspensão foram recalibrados, resultando em uma direção mais confortável em pisos irregulares. A estabilidade também é resultado da suspensão traseira, com eixo de torção reforçável. Opcionalmente, o motorista pode equipar o novo Space Fox com o sistema Coming Living Home. A versão Spotline é equipada de série com airbag duplo e freios ABS. O modelo pode opcionalmente ser equipado com o sistema iMotion, com transmissão automatizada DSG de 5 velocidades. O Space Fox chega ao mercado nacional em duas versões, 1.6 e 1.6 Spotline, e com nove opções de cores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí